Pessoal, estamos hoje aqui em Santa Fé, deputado estadual Traiano, deputado federal Edmar Arruda, pelo meu nome e de toda a equipe da comunidade, agradecer a visita deles hoje aqui e reforçar o pedido de apoio, o voto para eles, são dois deputados que contribuíram muito com Santa Fé, nos ajudaram bastante e esse é o momento agora da comunidade reconhecer o importante trabalho deles, seja em Curitiba, seja em Brasília. Nós precisamos continuar com eles, ajudando a nossa cidade e como prefeito, em nome de toda a equipe eu peço o seu apoio, você leve o nosso pedido aos seus familiares, aos seus vizinhos, aos seus colégios de trabalho, da sua igreja, que em Santa Fé precisa ter bons representantes em Curitiba e em Brasília para que o município continue se desenvolvendo. Então por isso que nós damos o apoio para os dois e que a mesma confiança que vocês tiveram em mim, como Dadinho, como prefeito e vice, eu peço também para esses dois deputados que muito me ajudaram nesse um ano e meio de mandato. Ok? Obrigado. Valeu, hein? Valeu.